É, vamos começar mais um vídeo com a Jéssica, maravilhosa! Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês como falar marcas em inglês. Nossa, arrasou! Acertou de primeira! Então, pessoal, a maioria de vocês já sabem que muitas das pronúncias das palavras em inglês de marcas no Brasil se pronuncia diferente. Não é errado, é o nosso jeito brasileiro de pronunciar aquela palavra. Mas, quando você vai para o exterior, você quer usar aquelas palavras, meu Deus, e elas não. Funciona. Não funciona, porque se as palavras são inglesas, elas têm que ter a pronúncia correta em inglês. Então, a gente está aqui não para tirar sarro de vocês, nem de ninguém, jamais, mas para te ensinar a forma como é pronunciado corretamente em inglês. E hoje, né, a Jéssica vai ensinar tudo, né, Jéssica? Ela que me ensina o tempo todo. Então, nós vamos começar com os carros, tá bom? Jéssica, eu vou falar o jeito brasileiro e você fala como é que é em inglês, tá bom? Toyota. 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 Toyota? Oh, what a feeling, Toyota. Hyundai. 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 Diferente, né? Uhum. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Mercedes. 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 Benz. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. E australiano chama de Merck. Vamos lá, agora nós vamos para BMW. BMW. Então, como é que fala? W. B. M. B. M. W. W. BMW. BMW. Yeah, BMW. BMW. Ah, very good. It's easy, yeah. Entendi. E aqui na Austrália eles chamam de Bimo, porque você já sabe, o australiano adora, né, diminuir e botar um apelido em todas as palavras. Para quem ainda não entende isso, clica aqui nesse vídeo aqui em cima, tá? E lá, eu e a Jéssica já demos uma aula com várias palavras que só o australiano entende. Então, se você tem uma BMW, você não precisa falar BMW. BMW. Yeah, você fala assim, eu tenho uma Bimo. E o carro Audi? Audi. 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 Tá vendo? Eles têm esse D, 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 D. Muito delicado. Não pode ser D, Audi, Audi. Audi. Audi, Audi. Isso. D, 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 D. D, D. Eu sou muito chata com esse D e o T, porque é o que faz muita diferença na pronúncia dos brasileiros, tá? Agora vamos para as lojas. Tem muita loja aqui que a gente adora, porque vende muita coisa barata, então são lojas famosíssimas entre os brasileiros. Qual é a primeira? Kmart. O brasileiro chama de Kmart. 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 O D, T. T é mudo, T, T. Não é T. T. Né, Jess? Kmart. Isso, Kmart. O próximo é o Target. 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 Ah, o T é quase mudo, tá vendo? Como no Kmart também. Target. Target. Em português. Em português, a próxima loja a gente falaria Big e W. Big W. Big W. Big W. Tá vendo, gente? Já vem a palavra Big, que brasileiro adora falar Big, né? Não é Big, é Big. 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 G, 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 G. Certo? B, I. E W. Big W. Big W. Ok? Big, G, G, G. Essa loja ainda não tem na Austrália, viu? Mas as pessoas amam nos Estados Unidos. É a Walmart. Walmart. Hã? Walmart. Tá vendo? De novo a história do... Bem delicado, né? E a última, que na Inglaterra é famosíssima, é a loja dos brasileiros, baratinha, é Primark. Ela não entendeu. Olha isso, gente. Ela tem que ler lá. Nem entendeu, tá vendo? Primark. 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 Talvez esses supermercados não existam nos Estados Unidos. Eu não sei. Mas eles são os mais famosos aqui da Austrália. Primeiro é o colis. Colis. O que é colis? Se alguém me disseram colis, eu não sei o que eles falam. Tá vendo? Eu não tenho a menor ideia do que você tinha falado. Porque colis, ninguém vai entender aqui. Como que é então, correto? Colis. 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 Agora o outro supermercado muito famoso aqui. Eu nem sei como é que o brasileiro falaria isso. Woo Worthy? Não sei. É. Não sei como falaria. Mas vamos lá. Como é que é o jeito certo? Woo Worth. Woo Worth. Woo Worth. Woo Worth. Essa palavra é bem complicada. E quando eu fui aprendê-la a pronunciar, eu dividi em duas partes. O Woo e depois o Worth. Que é outra palavra também. Worth. Né? Aí você junta. Woo Worth. Essa é a forma mais fácil de aprender. Se você tem problema em pronunciar o seu TH, também vai no vídeo aqui em cima, que a Jéssica ensina os sons do TH. Porque tem os dois sons, né? O que tem o som e o que só tem o sopro. É muito importante você ir nesse vídeo lá pra entender. Tá bom? O outro supermercado é o Audi. 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 De novo, é a mesma pronúncia do carro Audi, que a gente fala em português, que é Audi, é igualzinho do supermercado. Audi. Audi. Como é a pronúncia de McDonald's? Como é que alguém fala isso? Tá vendo? McDonald's. McDonald's. É bem delicado, não é McDonald's ou McDonald's, né? O de, de, esse de, esse de, não funciona. Fala de novo. McDonald's. Don't. You can say McDonald's, but usually people say McDonald's. E como é que a gente fala na Austrália? Mac-E's. Mac-E's. Eu não sei como é que o brasileiro fala, mas eu acho que é Pizza Hut. Pizza Hut. Pizza Hut. Pizza Hut. Ó o T no final. Burger King. Burger King. Burger King. King. Então não usa a pronúncia do G no final. Ela fala Burger King. Burger King. Burger King. K-F-C. 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 Ainda tem no Brasil? A gente nem tem. Eu acho que no Brasil nem tem mais. Aqui tem e é bem popular, tá? Então é o K-F-C. Seria o? K-F-C. K-F-C. Agora vamos para as últimas, que são as marcas famosíssimas de eletrônico, de roupa, de sapato, de tudo, tá? Vamos lá. Essa é rapidinho. Se vocês quiserem sponsorar a gente, ó, fica à vontade, tá? Né, Jess? Yeah! Patrocina, patrocina. Eu espero que o Target sponsor vocês. Samsung. 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 Bem diferente, né? Sam, eles terminam, fecham a boca no M, que é muito importante. Sam, song. Então o certo, gente, é falar o M, né? Fechar bem a boca. Sam, song. E não usar o G no final, correto? Uhum. Samsung. Samsung. Já estamos aprendendo até coreano, né? O chinês. Nem sei. Essa marca é coreana ou chinesa? Não sei. Acho que é coreana. Mac, Jessica, da Apple. Como é que fala? Mac. Mac. Então não é Mac, tá, gente? É Mac. E até mesmo a marca de maquiagem das meninas se pronuncia da mesma forma. E é Mac. Mac. Próximo, as pulseiras da Pandora. 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 So different. É muito diferente, você acha? Eu acho muito igual, tá vendo? Como é diferente você falar Pandora. Ela acha super diferente. Por isso que é importante falar a palavra certa, né? Com a pronúncia correta. E não achar que a pessoa que não quer te entender. É porque a gente não tá pronunciando o correto, né? Pandora. Pandora. A Rebooking. O tênis da Rebooking. Ela não entendeu o que é. Rebook. 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 Bem diferente essa, né? E a Nike. 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 Tem um sonho um pouquinho mais forte no final. E esse é um bem comum que os brasileiros erram. Porque ele é tão sutil. Até hoje eu ainda faço alguns erros nessa marca. Tem esse jeito de falar Nike. Então imagina um i no final. Nike. Nike. Ralph Lauren. Ralph Lauren. Ralph. Tá? Porque o R, gente, é rrr. Não é rrr. Como o Brasil. Muitos brasileiros ainda pecam um pouco no R. Porque o R aqui o som é rrr. Então, nessa palavra seria... Ralph Lauren. A bolsa da Fendi. 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 Ó, só muda o D. Tá vendo, gente? Não é Fendi. É Fendi. Say de novo. Fendi. Fendi. Agora vamos pra calças muito famosas no mundo inteiro da Levis. Levi. Nossa, muito diferente, né? Se você falar isso em português ou inglês não vai falar. Sabe o que você tá falando. Não vai saber mesmo, né? Levis pra Levi. E a próxima é a G-Star. 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 E por último, a última palavra de todas que é o óculos Ray-Ban. Ray-Ban. Oi, o que? Ray-Ban. Ah, nem sabia. Tá vendo? Teve aqui lá, ó, no textinho. Ray-Ban. É Ray-Ban, acho que não dá pra entender, né? Ray-Ban. Ray-Ban. Tá os óculos da Ray-Ban. Não é Ray-Ban. Ray, né? Lembra o nosso R de novo, que a gente fala hi, eles falam ra. Né? Ray-Ban. Ai, que legal. Muito obrigada, Jess. Meu amor, obrigada mais uma vez a brilhanta do canal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. ensinando pra vocês um pouquinho mais como são as pronúncias das grandes marcas internacionais, tá bom? Se vocês gostaram, deixa o joinha. Se você conhece aquele amigo que pronuncia tudo isso errado ou que tem muita vontade de aprender corretamente, compartilha esse vídeo com eles, tá bom? Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! That was exactly the same time we were. I know, thank you.